Olá, hoje nós vamos plantar essa bacia, é uma bacia de cimento, ela tem mais ou menos 90 centímetros de diâmetro a altura dela é mais ou menos aqui no fundo, uns 20 centímetros é uma bacia bem grande, na verdade eu adquiri duas bacias, que eu quero pôr duas aqui ó, de bromélias esse lugar é onde fica o meu cacto, circulenta, tem sansegéria, tem pata de elefante e rosa do deserto e eu quero plantar essas bromélias, daí essas bromélias elas são de sol pleno, as que eu escolhi ou então de meia sombra, eu vou colocar em meia sombra porque esse lugar aqui bate sol só de manhã aí gente, olha isso aqui, olha essas bromélias, essas bromélias eu ganhei uma floricultura que eu fui visitar olha isso aqui, todas diferentes uma da outra, eu não tinha essas bromélias, olha essas aqui então assim, são muito lindas, maravilhosas, vou plantar e orquídea junto então Ana, você que vai plantar bromé e orquídea junto, o que você tem que observar o mesmo cultivo? a orquídea que eu escolhi foi essa aqui, uma espatoglotes então, a espatoglotes é uma orquídea de sol pleno ou de luz indireta então é a mesma luminosidade, o mesmo substrato, por quê? eu poderia colocar aqui uma orquídea capiléia? não, capiléia é uma orquídea somente epífita, ela não vive em terra há ano, eu tenho capiléia, eu tenho falenópolis que vive em terra vai viver aí alguns anos, mas não vai ficar os anos que as orquídeas vivem que é 30, 40 anos então a gente, existe um meio de cultivo então, por exemplo, orquídeas, bromélias algumas são epífitas, algumas são rupícolas epífitas que vivem em ar rupícolas nas gretas de rocha e as terrícolas ou terrestres que vivem no chão então, eu escolhi bromélias e orquídeas que vivem em terra ah, como que eu vou saber? você, se você não sabe, você pergunta onde você estiver comprando olha, essa orquídea, ela é epífita, vive em árvore ou ela é de chão essa bromélia é que luz? é de sol ou de meia sombra? mas em geral, gente, vamos falar aqui de bromélias em geral, as bromélias são de meia sombra se você estiver em dúvida, coloque em meia sombra ou luz indireta ou sol ou sol da manhã tem orquídeas, como por exemplo, a Porto Seguro que fica em sol o dia todo bromélias mas tem bromélias, por exemplo as gusmanhas, aquelas gusmanhas vermelhas elas ficam em meia sombra a gente adora colocar para enfeitar em casa mas se você colocar em sol, vai queimar tá? então, a maioria das bromélias são de meia sombra o que acontece? com essas bromélias que são de sol pleno e você coloca em meia sombra o máximo que vai acontecer, sabe o que que é? essa daqui é a mesma cor dessa daqui só que essa aqui tem essas pintinhas, são neoragélias e essa aqui não se você colocar essa daqui em sol, ela vai ficar vermelhinha vermelhinha, igual essa aqui em meia sombra, ela não vai ficar com esse colorido vivo então, se você tem dúvida sobre a bromélias e onde colocar, coloque em meia sombra, tá? mas para você ter certeza, você tem que perguntar a identidade aonde você está comprando então, sobre luz dessa bacia vou colocar ela em luz indireta vai pegar sol, só da manhã a rega, muita atenção, a rega a rega de orquídea, de bromélias, o que que você faz? você vai manter levemente úmido, mais para seco do que para úmido lembrando que as bromélias, elas tem poucas raízes, poucas raízes elas se alimentam, lembrem disso, gente, por esses copinhos então, a maior porcentagem de absorção das bromélias é dentro dessas rosetas não, elas absorvem água e adubo pelas rosetas vocês vão ver que quando eu for regar, eu vou regar tanto substrato mas principalmente as rosetas a Paula e a Dengue, gente, já foi confirmado pelo estudo na Fiocruz, que o meio delas não são propícios para a Dengue agora, se você quiser, você pode ficar ali lavando pingando gotinha de água sanitária mas o meio dela não é propício para a Dengue eu até falo isso no meu livro Verdes e Floridas, Aprenda de uma Vez por Todas a cuidar de suas plantas tem aqui, no capítulo de bromélias que cada capítulo eu ensino a cultivar uma planta tem aqui, ó, bromélias não são disseminadoras de Dengue eu vou até deixar aqui o telefone caso você queira adquirir meu livro então, como que a gente vai plantar? a gente vai fazer assim, ó primeira coisa, a gente vai colocar no furo de drenagem tá vendo aqui que tem um furo? ó, no furo de drenagem vou utilizar aqui brita porque senão compacta a terra aqui vira um tijolo e a água não passa então, o que que acontece? as raízes apodrecem então, colocamos e vamos colocar o substrato o substrato, eu vou ser sincera para vocês essa bacia é muito grande eu não tinha um substrato para plantir ou um substrato para mudas um substrato legal inteiro para ela o que que eu fiz? saí misturando e é a melhor coisa que tem eu vou mostrar para vocês olha aqui eu coloquei terra vegetal chips de coco casca de pinos, perlita, vermiculita coloquei uns, coloquei tudo mas, atenção para uma coisa como as bromélias são epífitas são plantas epífitas que toleram ficar em terra não é legal você colocar só terra sabe? porque vai compactar muito e elas não gostam porque elas não são uma planta só terrícola então, se você quiser colocar um substrato mais simples o que que você vai colocar? terra vegetal areia grossa de conção e esterco de gato tá? mas o ideal é você acrescentar chips de coco casca de pinos essas coisas maiores quando você faz essa mistura que eu fiz olha que um monte de coisa que eu fiz cada um desse substrato tem um nutriente diferente e tem uma parte física diferente uns são mais fininhos outros são mais grossos isso que planta gosta na floresta é assim ó é diferente uma coisa da outra então né diferente a parte química física então as plantas amam então quanto mais variedade de substrato você colocar melhor esse substrato que eu coloquei aqui é excelente para as plantas epífitas quais que são? são ambaias antúrios bromélias excelente para orquídeas que são de terra Ana, quais orquídeas são de terra? vou colocar algumas aqui para vocês saberem para vocês usarem esse substrato então o que que tem nesse substrato? ó terra vegetal humus de minhoca perlita vermiculita casca de pinos grande casca de pinos pequena carvão chips de coco tem tudo isso vocês vão ver como que elas vão ficar daqui uns dias com uma cor intensa que a gente gosta que elas ficam né com uma cor intensa bem bonita e para vocês acompanharem essa parceira por um tempo me acompanha lá no meu Instagram tá? é e já me fala aqui vocês estão animados para plantar orquídea junto com o bromélias me fala aqui nos comentários qual que é a sua dificuldade coloca tudo aqui para mim então vamos colocar primeiro a orquídea ó né vai ser uma espataglotes aquela cheiro de uva além de tudo a minha bacia vai ficar perfumada e vou colocar primeiro como ela é cheiro de uva olha essa bromélia aqui gente olha a coloração dela vinho e pintada eu acho que ela vai combinar bem com esse tom aqui então vamos colocar ó daí já coloco essa daqui essa zebra aqui vai ficar bem bonita ó vamos colocar as grandes aqui no centro e depois eu vou colocar nas outras em volta eu coloquei aqui vários bromélias essa daqui essa bandeja que eu ganhei agora essa bandeja aqui também que eu tirei essas duas que eu ganhei agora essa daqui eu já tinha ficava com as minhas suculentas essa eu já tinha ficava com as minhas suculentas essa eu já tinha ficava com as minhas suculentas e essa aqui ficava no meu canteiro de draceno então eu juntei tudo porque minhas bromélias estão muito espalhadas eu quero colocar nessas duas bacias e eu tenho também uma coleção de tilâncias na cerola essas por enquanto eu vou deixar lá vou pegar algumas só para me fazer um videozinho que eu quero orquídea e bromélia no tronco isso eu vou fazer lá no Instagram tá então aqui ó vamos colocar essas aqui ó vamos colocar vamos colocar mais uma alta verde para dar uma clareada e o resto a gente vai pegar aqui essas que estão aqui ao redor olha como ficou deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz a disposição coloquei as três maiores aqui junto com a orquídea e patoglotes então ficou assim um grupo das maiores aqui depois eu coloquei essas que crescem mais no meio e essas pequenininhas bem na lateral então ficou assim tentei dividir que fica vermelho que fica verde que fica marrom dividido para ficar bem colorida bem alegre na minha cara fala gente na minha cara essa bacia de suculenta de bromélias e de orquídea o que a gente tem que fazer agora nós vamos regar Ana você não vai colocar pedra ou casca de pinos gente morro de preguiça deixa eu falar com vocês porque eu morro de preguiça as plantas a gente tem que estar sempre fofando aquele substrato duro as raízes não conseguem absorver a água e o nutriente que a gente está pondo então eu não gosto eu não coloquei cobertura morta que a gente fala mas vocês podem colocar lembrando que a gente vai regar muito de mangueira até melhor o substrato muito e dentro das rosetas que é onde as bromélias absorvem a água se você não regar dentro dessas que estão tombadas elas vão murchando e vai morrendo já entra com a adubação já entra com a adubação o adubo que você usa adubo bom é o que você usa então já entra com a adubação tanto no substrato como dentro das rosetas ó pra absorver aqui o nutriente é bom que as bromélias rapidamente no mesmo dia né dentro de duas horas já absorve todo o adubo que você está colocando tá como é uma planta muito rústica é uma planta tropical a maioria das espécies estão no país então é uma planta nossa vale muito a pena você cultivar tá tem aí a sua bacia de orquídea com bromélias ou só bromélias vai adquirindo aos poucos as variedades que tem vai no lugar achou uma diferente né e vai aí colecionando ficou com alguma dúvida gente deixa nos comentários pra mim tá curte o vídeo compartilha aí o vídeo pra uma pessoa que sabe que você sabe que vai gostar aí de ver sobre as orquídeas plantadas com bromélias se inscreva no canal se inscreva no canal porque todo domingo eu coloco vídeo novo daí você vai ser avisado se inscreva e ative o sininho porque aí você vai ser notificado gostou do tema você vem assistindo gostou fica pra próxima gratidão por ter visto esse vídeo até aqui um beijo no seu coração e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.